Você pode rechear bolos, bolo no pote, copo da felicidade, o que você quiser. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a fazer um recheio. Eu vou fazer um doce de abacaxi que serve como recheio de bolo. Ou você pode fazer bolos no pote, ou alguma outra sobremesa que você queira. Porque gente, é de uma forma tão diferente esse doce, que você vai achar incrível. E tem uma validade também maravilhosa. E hoje eu estou aqui para mostrar também a minha gurmela, gente. Que coisa linda! Essa panela mexedora que eu vou mostrar para vocês, que ela está facilitando muito a minha vida. Não vou precisar nem fazer esforço, porque ela vai trabalhar para mim. Mas eu vou apresentar ela para vocês. Vou fazer esse doce e de uma forma que você vai ver que é uma praticidade só para quem está buscando aí, né? Porque olha, tempo é dinheiro. Então você precisa colocar ela para trabalhar e fazer outras coisas aí. E eu vou mostrar para você tudo no passo a passo. Quer ver? Além dela ser uma panela super linda, mas o que importa aqui, gente, é a praticidade dela. Essa panela, ela pega até 6 quilos de creme. Dá para fazer recheio aqui ou brigadeiro, se você quer fazer brigadeiro para enrolar, perfeitamente. Tem um painel digital também e tem controle de velocidade e tem um timer. Então se você quiser também colocar o tempo correto no seu doce, no seu recheio, você pode colocar que ela te chama quando atingir aquele tempo, tá? Uma outra coisa que é um diferencial também da gurmela, ela tem um sistema planetário, o que é muito importante e ela limpa todo o fundo da panela porque ela tem aqui uma borrachinha que não deixa o seu creme grudar lá embaixo quando estiver cozinhando, tá bom? Então eu vou trabalhar com ela e você vai ver como vai sair esse recheio aqui. Claro que eu vou fazer uma quantidade bem grande do meu doce de abacaxi porque eu tenho muito bolo para rechear, tá? Mas, gente, é simples. Eu gosto de trabalhar com abacaxi pérola, que ele é mais docinho. Então você, para cada um quilo de abacaxi, eu vou falar a quantidade para cada um quilo de abacaxi, tá? Porque não dá para precisar quanto pesa um abacaxi. Então para cada um quilo de abacaxi, você vai colocar 200 gramas de açúcar. Pode ser refinado, pode ser açúcar cristal, não tem importância. Agora tem um ingrediente que vai fazer toda a diferença nesse doce, tá? Que é justamente o nosso, deixa eu já mostrar para você aqui, um creme de confeiteiro. É um pozinho, ele vem nesses pacotinhos aqui, tá, gente? Você encontra em qualquer casa de produtos onde vende coisas de confeitaria. Ele é aqueles cremes para sonhos, sabe? Então vem escrito creme de confeiteiro, só isso. Tenho certeza que você vai encontrar. Faça isso, não tem como você ficar substituindo. Se você não colocar esse creme de confeiteiro, ele simplesmente vai virar um doce comum, uma geleia comum. Você vai ver quando eu colocar esse pozinho mágico o que vai acontecer com o seu doce, tá bom? Então para cada 1 kg de abacaxi picado grosseiramente, que você vai ver o tamanho bem de pertinho, eu coloco 200 gramas de açúcar, certo? E 70 gramas do nosso creme de confeiteiro, que é esse pozinho. Bom, o creme de confeiteiro eu não coloco agora. Já vou tirar ele lateral. Lembrando que eu estou fazendo uma quantidade dobrada aqui para você ver bem certinho como vai ficar na panela. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o abacaxi na panela junto com o açúcar. E eu vou deixar cozinhando aí por aproximadamente 15 minutos, tá? Bom, eu vou contando o tempo e depois eu falo para você. Vou colocar então todo o abacaxi picado grosseiramente, tá? Não precisa picar muito pequeno não. Vou colocar 200 gramas de açúcar para cada quilo de abacaxi picado, tá? Aqui eu já coloquei 15 minutinhos e já vou ligar também a velocidade, ok? Vou deixar na velocidade 4 aqui, tá? Aqui 5, velocidade 5. Só para ir mexendo, olha só. Foguinho ligado. E agora vai cozinhando aqui por 15 minutinhos. Se acaso você estiver fazendo algum creme ou geleia mesmo, algum doce que começar a espirrar, ela tem tampa, gente. Então é muito legal. Você pode também acoplar a tampa aqui, tá? Que não vai correr riscos. 15 minutos já se passou cozinhando, tá? Ainda tem caldinho. Não pode deixar secar esse caldinho porque eu preciso dele, gente. Agora eu vou agregando aos poucos aqui, certo? O nosso creme de confeiteiro. Vou agregando aos poucos e continua mexendo. E depois ele vai cozinhar em fogo médio baixo por mais 20 minutos. Vamos lá? Olha, tá escutando esse barulhinho? É que tem ventilação aqui, gente. Então para não acontecer nada aqui na sua gurmela, ela liga uma ventilação para resfriar todo o processo aqui em cima. Vamos lá. Deixa eu começar a adicionar. Coloca mais ou menos aí, ó, em duas a três etapas, tá bom? Então vai colocando aos pouquinhos, espera absorver e depois coloca mais um pouquinho. Coloca mais ou menos aí, ó, em duas a três etapas, tá bom? Agora é só deixar aqui no fogo mais baixo. De baixo, de médio para baixo, cozinhando aí de 15 a 20 minutinhos, ok? Uma dica para você. O abacaxi dificilmente ele vai ficar amarelinho porque ele não está cozinhando, assim, virando aquele doce mais caramelizado. Então você pode colocar uma gotinha de amarelo damasco para ele ficar mais bonitinho, tá? 20 minutos no fogo médio, gente, ó, e tá pronto, tá? Não deixa ficar lá cozinhando até perder todo esse caldinho, não. Dá uma olhada como tem que ficar. Olha esse doce, gente. Olha o brilho, olha a textura, tá? Anota essa receita aí porque vai te ajudar bastante. Agora é colar o filme plástico bem aqui, grudadinho com esse recheio e levar para resfriar, certo? Só utilizar quando ele estiver bem frio. Viu só o brilho dessa geleia, gente? Eu chamo de doce ou geleia. Você pode rechear bolos, bolo no pote, copo da felicidade, o que você quiser, tá bom? Dá para você fazer sobremesa também com essa geleia ou com esse doce que fica sensacional, certo? Espero que você tenha gostado da receita de hoje em parceria com a Japanis, fazendo aqui esse doce gostoso, maravilhoso na nossa gurmela. E aí, olha, me espera aí na próxima receita que tem muito mais dica para você, tá bom? E eu te espero lá. Tchau, gente!